Olha o que eu estou separando, gente! Estou separando o ursinho para decorar o porta maternidade, que eu já falei para vocês que a Jufê o trofês. E aqui tem o princesa. E aí eu vou mostrar uma outra superzinha que está ali no canchinho. E eu coloquei o versinho dela aqui. A Vava Eletrônica, que coisa mais linda que ganhamos. Beijo, titia e titia. E aqui já está tudo lavadinho. E aqui embaixo são as malinhas dela, gente! Essa é a mala minha. Aqui, olha que legal. Minha cunhada trouxe. Este presente para mim é um lençol. Deixa eu abrir aqui para vocês. E olha o que eu coloquei. Fraldinhas! Olha aqui tudo! O lençol veio aqui dentro. Gente, a necessidade da criança ter isso daqui, gente, um lençol de bolinha dourado. E aqui tem dois pacotinhos com fralda. E aqui é outra mala da Esther. São duas, tá vendo? Porque não coube tudo. Barrigão, 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 barrigão. Estherzinha está aqui, grandona. Hoje é quinta-feira e domingo completamos 37. Será que a princesinha vai dar o ar da graça antes? Vamos aqui. Ou depois? Iremos ver, gente. Iremos ver. Só sei que está aqui, ó. Estou tudo preparado. Já no meu quarto. Agora sim, bora para a Praia do Forte. Passear. Levar esse tamanho de barriga aqui, ó. Vou exibir o barrigão. Não é, mãe? Sim. Cadê você? Dá oi. Ah, cheio de roupa na mão. Peraí, deixa eu arrangar. Oi. Conta o que você deu ontem. Um brinquinho para a Esther. Já está ali. Lindo. De coração, gente. Qual é o nome dele? Gicônia. De coraçãozinho. Lindo. E já está na mala. Maravilhoso. Você vai aquela pessoa. Agora vamos passear. Maravilhoso. É lindo o brinquinho. Vamos passear? Vamos passear na Praia do Forte. Então vamos passear. Vamos levar aqui. Já o Gil está aqui. Olha. Olha. Ih, está bagunça ali. Olha o tamanho dessa barriga. E olha o que eu estou fazendo. Arrumando a mala do Gil, ó. Estou deixando aqui pronta. Peguei algumas coisinhas. Porque vai que, né, gente? A gente tem que estar prevenido. Isso que é importante. E agora vamos passear um pouquinho. Está bastante sol. E eu estou afetante para vocês verem. Mas está tudo certo. Bora passear. Tchau, gente. Gente, olha quem eu achei. Para tudo, como você fala. É. É confusão, é babado e é gritaria, gente. E era pra ser. Porque a gente se deu de cara assim, ó. É. Aqui, ó. O Davi, gente. E olha quem está aqui no colo. A Bela. E a Luna. Olha como a Luna é linda. Eu acabei de falar para vocês no vlog que estou usando o amaciante da Bela. Aqui. Olha. Estão roubando o nome da Bela para tudo, muita coisa. Brasil, vou cobrar. Gente, encontrei aqui com a Thay. Mandei mensagem para ela, né, gente? Mas não deu certo marcar, mas o destino agiu, né? Quando é pra ser. E mamis e papis estão ali. Estamos aqui na Preda Forte com esse mega barrigão. E eu estou aqui trocando figurinhas. Porque daqui a pouco eu vou estar na sua posição. Estou dizendo ela que é muito melhor quando nasce. É. Mais gostoso. Segurar no colo. Ah, meu Deus. Eu não vejo a hora. E aí, estamos aqui batendo um papinho. Vamos curtir um pouquinho da Preda Forte. Manda um beijo, Luna. Olha como ela é linda. É muito linda. Um beijo. Um beijo. Que Deus abençoe vocês também, Davi. Vou contar o babado, gente. Eu achei que a pessoa era famosa. Eu falei, não sou. Ele é algum famoso. Então, devagar. Vocês sabem que eu sou devagar. Essa baba está fazendo muito sucesso. Eu vou mandar tirar. Aí eu falei, eu acho que é algum famoso. Aí depois que eu me liguei que eu vi a Thay, eu... Ah, Thay. É famosinho entre aspas. Não, tá certo. Então é isso, gente. Vou aqui agora almoçar. Já almoçou? Já. Já almoçamos. Vamos tomar um sorvetinho agora. Ah, então pronto. Vou tomar um sorvetinho. Vou tomar. Então tá. Um beijo, gente. Beijo. Vamos curtir aqui. Tchau. Tchau. Cheguei em casa. Morta como farofa. E a gente passou bastante. Comprei um cropped de coisa mais linda. Veja. Veja o vlog do ano novo que vocês vão ver ele lá. Na praia do Forte tomamos um sorvetinho. Passeamos batendo perna bastante. E vamos tomar um banho para comer. Vamos comer agora. Já, já. E aí a gente mostra pra vocês. Não sei se iremos no Cine Burger ou comer pastel. Cine Burger é maravilhoso. É divino. Amamos. Se você é daqui da região, vocês precisam comer lá. Que é maravilhoso. Eu gosto do poderoso chefão. Ai, tem até água na boca. E aí, é isso. E aí, a gente vai filmar pra vocês o lanche ou pastel. Tá bom? Que o dia já pode acabar. E a gente começa outro vlog outro dia. Tá bom? Bora lá comer. Chegamos. E o que eu escolhi? E escolhi, gente, esse Cine Burger. Olha esse lanche poderoso chefão. Com suco de morango com leite e batata frita. Uma delícia. Não achei esse, gente. É maravilhoso. Um robo poderoso chefão. Barra, um robo de balanço. Tá todo mundo... Minha, 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 minha. Olha o dojo. O robo poderoso chefão também.